O item 5, processo 48.500, 42.22, 2015 e 81. Requerimentos administrativos interpostos pelas empresas Pequena Central Elétrica Cachoeira do Cambará, Limitada, Adelino Castamã e Companhia Limitada, Castamã Centrais Elétricas Limitada e PCH Castamã Limitada, com vistas à contabilização de energia gerada, respectivamente, pelas PCHs Cachoeira do Cambará, Castamã 1, Castamã 3 e Central Geradora Castamã 2, previamente, autorização para operação e teste. Diretor relator, doutor Heive Barros. Por meio dos atos de outorga do decreto 26 de março de 1991, resolução 371 de 29 de julho de 2003 e despacho número 3625, de 14 de dezembro de 2007, foram autorizadas para exploração as PCHs Castamã 1, Castamã 3 e registrada a CGH Castamã 2, com 1.500, 1.480 e 750 quilômetros de capacidade instalada, respectivamente, localizadas no Rio Enganado, município de Colorado do Oeste, Estado de Rondônia. Em 26 de agosto de 2014, a empresa Pequena Central Hidrelétrica Cachoeira do Cambará, Limitada, solicitou autorização para implantação e exploração da PCH Cachoeira de Cambará, com 2,1 megóte de potência instalada, localizada no município de Vilhena, Estado de Rondônia. Entre setembro e outubro de 2014, a empresa PCH Castamã Limitada protocolou os ofícios nº 24, 25 e 26, os dois primeiros de setembro e o último de outubro de 2014, perante as centrais elétricas de Rondônia S.A., por meio dos quais solicita a continuidade do processo de emissão de parceria de acesso, mediante a adequação das instalações, incorporação e transferência da linha de subtramissão em 34,5 KV de 5 km de extensão comum às PCHs Castamã 2 e 3, informa desinteresse em renovar o contrato bilateral com a CERON 04792, a partir do final de sua vigência, que ocorreu em 31 de outubro de 2014, e comunica o desligamento, a partir de 1 de novembro de 2014, das unidades geradoras das PCHs Castamã 1, Castamã 3 e CGH Castamã 2, para adequações das instalações, em razão da sua intenção de comercializar a energia elétrica gerada no ambiente de contratação livre. Em 2 de dezembro de 2014, por meio dos despachos PCH 1 nº 27, de novembro de 2014, e PCH 3, também de novembro de 2014, a empresa PCH Castamã Limitada solicitou à SCG a alteração da descrição do sistema de transmissão de interesse restrito e do ponto de conexão das PCHs Castamã 1 e 3, com vistas a possibilitar o cadastro junto à CCE. Em 15 de dezembro de 2014, por meio dos despachos nº 4793, a SCG resolveu incluir a descrição do sistema de transmissão de interesse restrito da PCH Castamã 1, constituído de um ponto de conexão em 34,5 KV, no lado de alta da subestação elevadora da referida PCH, e a autorizar a empresa Adelino Castamã e Companhia Limitada a comercializar a energia elétrica gerada pela PCH Castamã 1. Em 4 de fevereiro de 2015, por meio do despachos Anel 262, no âmbito do processo 48500007245, barra 2006, dígito 86, o diretor Tiago Barra Corrêa decidiu declarar perda de objeto do pedido de autógrafo da autorização para implantação e exploração da PCH Cachoeira do Cambará, considerando a alteração superveniente da redação do artigo 7º, inciso 2º e artigo 8º da Lei nº 9.074, dada pela Lei nº 13.097, que dispensou de autorização os aproveitamentos de potenciais hidráulicos de potências iguais ou inferiores a 3 MW. Em 19 de fevereiro de 2015, por meio do despacho 395, a SCG autoeirou o sistema de transmissão de interesse restrito e o ponto de conexão da PCH Castamã 3, constituído por uma subsecação da usina com capacidade de 1,8 MVA, 2,4.34 KV, bem como uma linha de transmissão com 3 km de extensão que interliga em 34,5 KV com circuito SIMP, esta subestação, ao lado de alta da subestação da SCGH, Castamã 2, por meio de um barramento de 34,5 KV, de onde parte uma linha de transmissão por mais de 5 km de extensão de propriedade da empresa Centrais Elétricas de Rondônia S.A., até o entroncamento que vem da PCH Castamã 1 e determinou ainda as Centrais Elétricas de Rondônia incorporar as instalações de interesse restrito até o correspondente novo ponto de conexão da PCH Castamã 3, nos termos do item 7.1 da secção 3.1 do módulo 3 dos procedimentos de distribuição PRODIST. Entre março e maio de 2015, por meio do despacho 581, 805, 945, 1040, 1117, 17455, 1659, 1661, a SFG autorizou as usinas PCH Cachoeira do Cambará, PCH Castamã 1 e 3 e CGH Castamã 2 a entrarem em operação em teste e em operação comercial. Em 26 de agosto de 2015, por meio das cartas sem número, a empresa PCH Castamã Limitada solicitou a anel a contabilização da energia gerada pelas quatro usinas do Grupo Castamã no período anterior à liberação para operação em teste. Em 21 de outubro de 2015, por meio da nota técnica 107, a SFG analisou o mérito do pleito da interessada. Em 26 de outubro de 2015, na sessão do sorteio público ordinário, 42 de 2015, o processo freio distribuído é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Conforme consta no módulo 3 do PRODIST, o parecer de acesso é um documento formal, obrigatório apresentado pela acessada, sem ônus para o acessante, onde são informadas as condições de acesso, compreendendo a conexão e uso, e os requisitos técnicos que permitam a conexão das instalações do acessante. Na resolução normativa 583, por sua vez, define como um dos requisitos para liberar a operação em teste a declaração emitida pelo agente de distribuição a cujo sistema estiver conectado, atestando o atendimento às condicionantes do parecer de acesso e ao PRODIST. Por meio da nota técnica 107-2015 da SRG, ela ressalta que a injeção de energia elétrica na rede de sistema de distribuição, englobando os montantes de energia suprida de redes elétricas e de outras concessionárias de transmissão e distribuição e de centrais geradoras conectadas à rede, incluindo a geração própria, só deve ser realizada após da liberação para a operação em teste. Observa ainda que o próprio pedido do agente evidencia que houve injeção de energia elétrica pelas referidas usinas, no caso aí a PCH Castamã 1, CCH Castamã 2 e PCH Castamã 3 e PCH Cachoeira do Cambará, anteriormente à liberação para a operação em teste, mediante despachos pedidos pelo SFG. Também evidencia-se, nos autos, a injeção da energia no sistema anteriormente, a obtenção de respectivos pareceres de acesso. Apesar dos pareceres de acesso das PCHs Castamã 1 e 3 e da CGH Castamã 2 terem sido emitidos em 30 de setembro de 2014, no caso aí da Castamã 1, e 12 de novembro de 2014, Castamã 2 e 3, observa que a CCE, entre 25 e 28 de novembro de 2014, dando continuidade à análise para o mapeamento do ponto de emedição, informou ao agente que havia divergência entre os normativos exigentes à época e o parecer de acesso. Em razão disso, em 2 de dezembro de 2014, por meio do ofício, PCH 1 nº 27, PCH 3, o agente solicitou ao SCG a alteração da descrição do sistema de transmissão de direitos restritos e do ponto de conexão das PCHs Castamã 1 e 3, com vista a possibilitar o necessário cadastro junto à CCE. Diante disso, o despacho da CG SCG, o 4.793, de 15 de dezembro de 2014, e o 3.95, de 19 de fevereiro de 2015, alteraram as características do sistema de transmissão de direitos restritos das PCHs Castamã 1 e 3. Conclui-se, portanto, que as PCHs Castamã 1 e 3, a CGH Castamã 3 e a PCH Cachoeira do Cambará injetaram energia no Sistema Interlegado Nacional sem as devidas prerrogativas técnicas e contratuais, pois ainda não haviam obtido os devidos parceiros de acesso e os despachos de operação em teste e comercial para o início de injeção de energia no sistema. Consequentemente, essas usinas não tinham as condições necessárias para a realização da atividade de comercialização de energia elétrica junto à CCE. Portanto, não tinham condições de terem contabilizado a qualquer energia que fosse injetada no sistema. Diante disso, a CRG afirma que, no qual concordo, que não é possível concluir que a CERON descumpriu o prazo estabelecido no PRODIST. Diante do exposto que consta no processo 48.500.00.4222-2015-81, voto por conhecer do pedido da empresa PCH Castamã Limitada de contabilização de energia gerada pela PCH Cachoeira do Cambará, CGH Cachemã 2, PCH Cachemã 1 e 3, previamente a autorização para operação em teste no sistema para no mérito negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por conhecer do pedido da empresa da empresa PCH Castamã Limitada de contabilização de energia gerada pelas PCHs já mencionadas, previamente a autorização para operação em teste no sistema para no mérito negar-lhe provimento. Bem, eu proponho, então, que a gente interrompa a reunião agora e retornamos às 13 horas.